Estão sendo vestoriadas barracas de venda de fogos, falando em São João, para combater o comércio ilegal e a produção clandestina de fogos de artifício na Bahia. Artefatos produzidos de forma ilegal, muitas vezes, usam mão de obra semelhante à escravidão, trabalho infantil e descumprem as normas de saúde e segurança, além de trazer riscos de acidentes por falta de certificação. A Operação Pavio Curto é uma ação conjunta do Ministério Público do Trabalho. Então, é uma vistoria feita aí para combater a venda ilegal de fogos, produção também, porque São João, como eu falei agora há pouco, tem que ter fogos de artifício, agora tudo dentro da segurança certa.